Deus nos reúne em nome de Cristo e nos encoraja a concretizar os sonhos do céu e da volta Este é o desejo de todos os que aspiram ao mundo onde cada pessoa se sinta plenamente realizada Fortalecemos nesta liturgia os maços de amor que nos identificam como comunidades de discípulos e discípulas de Jesus Convido aos que puderem ficar de pé para recebermos o presidente nesta santa missa Juntamente com seus auxiliares, com um canto de entrada, faça o novo a todos Juntamente com seus auxiliares Juntamente com seus auxiliares Juntamente com seus auxiliares Fácil, 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 Fácil Amém. Uma coisa nova para quem está de seu lado, nesta hora, neste momento, faça algo de novo. Faça ao seu impossível ou ao seu possível. O que é que está ao seu alcance? O que é que você pode fazer que vai custar de medo? E com a paz de Cristo esteve no seu cura, sã. Que a alegria do Senhor enviar a nossa força seja a sua força, a sua alegria, a sua paz. Uma salva de um álbum por esta ajuda. Amém. Amém. Agora você canta para quem está de seu lado, né? Amém. 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 Muito obrigado pela família que você me deu Muito obrigado pelo domingo que está terminando Muito obrigado pela semana que acabou E agora nas vossas mãos eu coloco uma nova semana Mas para que esta missa, esta celebração Estação de graças, de louvor, de agradecimento Seja aceito por Deus nosso Pai Nós precisamos levar as nossas mãos e a nossa geração Precisamos pedir perdão a Deus por as vezes que nós falhamos Por as vezes que nós não aceitamos este convite O convite é um sorriso simples A uma conversa amena A um abraço de mão, a uma pedra de mão Por todas as vezes que nós nos negamos De nos aproximarmos do irmão e dizer Meu irmão, eu lhe amo, apesar das diferenças Apesar dos pesares, você é criatura de Deus Você precisa do meu amor, você necessita Do meu abraço, do meu aconchego Da minha ferida Então vamos fazer isso Pedir perdão a Deus por todas essas vezes Que nós traímos a nossa confiança Nós duvidamos da presença de Deus na nossa vida Na nossa casa, na nossa família Por todas as vezes que nós Não obedecemos, não vivemos o amor do Pai Senhor, eu entendo em piedade O Senhor, eu entendo em piedade Amém. 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 Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus, Jesus, Jesus Oremos Ó Deus, Pai, do bondade Que nos remistes e adotasteis Com filhos e filhas Conceder aos que creem em Cristo A envermar-me verdadeira E a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco Não mirá-lo no Espírito Santo Amém Assim como se fizeram As primeiras comunidades Vamos escutar a palavra de Deus E nos comprometer com sua proposta Ela aponta para um novo mundo Sem tristeza, sem dor E conclama a todos Para a vivência do amor Ouçamos Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias Paulo e Barnabé Voltaram para a cidade Ternistra, Icônio e Antioquia Encorajados os discípulos Eles os lutavam E permaneceram firmes na fé Diante de sempre É preciso que passemos Com muitos sofrimentos Para entrar no reino de Deus Os apóstolos Os apóstolos Designaram Presbíteros Para cada comunidade Com oração e jejum Eles confiavam ao Senhor Em quem havia acreditado Em seguida Atravessando a Bicídia Chegaram a confina Anunciaram a mamá Em verde E depois desceram Para Talaia Dali Embarcaram para Antioquia De onde tinham saído Entregues as graças De Deus Para o trabalho Que haviam realizado Chegando ali Reuniram a comunidade Contaram-lhe tudo O que Deus fizera Por meio deles E como havia Aberto a porta da fé Para os padrões Palavras do Senhor É o seu caminho Pedei o vosso nome Ao meu Deus Meu Senhor E o meu Deus Para sempre Pedei o vosso nome Pedei o vosso nome Ao meu Deus Teus peitos Pedei o vosso nome Teus peitos Pedei o vosso nome Misericórdia e piedade É o Senhor Ele é amor É paciência É compaixão O Senhor É muito bom Para com todos Pedei o vosso nome 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 Dei o nosso nome ao meu Deus, meu Senhor e meu rei para sempre. Leitura do livro do Apocalipse, São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida com a esposa enfeitada para o seu marido. Então, ouviu uma voz forte que saía do trono e dizia, Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais doutor, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novo a todas as coisas. Depois, ele me disse, escreve, Agora, de verdade, de pé para o canto de aclamação, palavras de salvação de 1341. A morte não existirá mais, e não haverá mais doutor, nem choro, nem dor, nem para o canto de aclamação de 1341. A morte não existirá mais, e não haverá mais doutor, nem dor, nem dor, nem dor, nem dor, nem dor, nem dor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos o miserável são os meus discípulos. Se tiveres amor uns aos outros. Palavra da salvação. Amor, 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 amor. Dou-vos um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tua prova de amor maior não amada. Que te dou a vida, meu irmão. Todos um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. E de que forma é que nós devemos amar os nossos irmãos e as nossas irmãs? Ouviste-os o que foi dito no passado. Olho por olho, dente por dente. Eu que eu vos digo, amai os vossos e me... Rezai por aqueles que me desejam mal. Fazer tudo por tudo para que vocês sejam diferentes do que as pessoas do mundo. Porque se vocês amarem somente aqueles que os amam, Que coisa extraordinária vocês estarão fazendo? Se vocês amam somente aqueles que os desejam bem, Que coisa extraordinária vocês estarão fazendo? Não fazem assim também? Não fazem? Já não praticam isso os vossos irmãos e irmãs do mundo fora? Para vocês devem ser diferentes. É para estes e a estes que nós devemos manifestar o grande zero. A grande preocupação. O padre Odair, num livro que escreveu sobre o perdão, A terapia do perdão, Ele dizia assim, Quanto maior for a pessoa, Quanto pior for a pessoa com quem nós nos relacionamos, Maior, melhor, Será o homem e a mulher que enfrentar essas pessoas. Maior é a grandeza ou a alma que devem ser relacionadas com essas pessoas. Porque aí, Quanto pior for a pessoa, Maior é a capacidade de amar. Maior deve ser a nossa tolerância, A nossa paciência. Maior deve ser a capacidade. O grão do amor Deverá ser dobrado. Por quê? Porque aí isso vai exigir de nós o sacrifício. Isso vai exigir de nós a caridade. O exercício de paciência será maior. Então, muitíssimas vezes, nós como cristãos e cristãs, Deixamos de parte este anamento do amor. Amarmos uns aos outros como nós nos amemos. E vejam o quê? Com que grau é que Jesus amou o mundo? Olhemos para a cruz. Sozinho, abandonado. Por tudo e por todos. Mas por quem que ele morreu? Por todos nós. E quem éramos nós, Antes da morte de Jesus? Nós éramos pecadores. Éramos Maria Magdalena. Éramos Zaqueu. Éramos Mateus, o cobrador de impostos. Éramos daqueles dois ladrões. Éramos daquelas pessoas que falavam, Caçoavam, injuriavam, falavam mal de Jesus. Mas por causa dessas pessoas, E por causa do seu pecado no meu, Jesus está vivo. Preso. Abandonado. Esta é a grande maior. É a grande prova. Ninguém te ama mais do que eu. Olha que eu morri na cruz. Fui crucificado por sua causa. E por isso é que Jesus disse neste Evangelho. Dê-nos um exemplo. Para que assim como eu fiz, Assim vocês também façam. Ou seja, Meu irmão, Minha irmã, Se é verdade, Que você está aqui, Porque Jesus, Morreu na cruz, Para me salvar. Se é verdade, Que vocês, crianças, Olhando para a cruz, Vocês reconhecem quem é Jesus que está lá, Então você não pode ficar triste com alguém. Exatamente, Ninguém é. Ninguém pode ficar triste, Deve ficar triste com ninguém. Todos nós devemos ser amigos e amigas. Um dia, Eu, Celebrando assim o casamento, Eu dizia, O nosso casamento vai dar certo, A uns noivos. Casar com o noivo. E o rapaz, Eu disse assim para mim, Eu disse, O nosso casamento tem tudo para dar certo. Eu disse, Por quê? Porque vocês são amigos. E ele dizia assim, Padre, Mas, Só amigo. Quer dizer, É como ser amigo, Essa palavra amigo, Não fosse muito mais do que se puder imaginar. Eu disse, Pois é, Não fosse mais do que vai dar certo, Porque vocês são amigos. Para que o casamento não dê certo, Porque vocês são no movimento de irmãos, Vocês precisam ser amigos. E amigos, Não é verdade, Não sei o que é a palavra. O amigo é aquele, Que faz tudo por tudo, Para salvar o meu filho. Se você é esposa, Amiga do marido, Você nunca vai ser traída. Porque não se trai um amigo. Um amigo não se trai. Quem nos trai é o nosso inimigo. Quem nos apunhala pelas forças, É o inimigo. Não é verdade? Então, Quando o marido é amigo da esposa, Nunca ela vai trair. Quando a esposa é a vida do esposo, Nunca haverá traição. O que às vezes não acontece, As traições acontecem, Porque não são amigos. Porque não se escondem os segredos. O que o marido faz, A esposa não sabe fazer. Não sabe. Não conhece. Porque o marido não conta para ela. E também o que faz a esposa, O marido não sabe porque ela dá conta. Como é que nós vamos ser amigos do chão? Como é que nós vamos viver dentro de casa, Se estamos de costas viradas? E que tipo de casal é este, Que guarda segredos? O marido dá as costas, Quando vira, Onde que estamos? Então, O marido dizia, Que o vosso casamento, Tem tudo para dar certo, Porque vocês são amigos. E se olharmos para a cruz, A maior troca, De amor, Está na cruz. Jesus deu a vida, Por todos nós. Porque Ele nos ama. Esse é o melhor amigo. Se Ele não fosse o seu melhor amigo, Ele não teria amor na cruz, Por causa de você. Então, Assim como Ele morou na cruz, Por sua causa, Por sua causa, Assim nós temos que morrer pelos outros. Assim você tem que morrer por ele, Para ele, Por ele, Assim ele tem que morrer por você, Assim você tem que morrer por ela, E ela tem que morrer por você. E assim sucessivamente. Isso significa que entre nós, Não pode haver fichas, Nem com a Maria. As tuas marias. É que está com a Maria. A Maria tem que ver a Maria. Então, Entre nós, Não pode haver fichas, Nem complicações, Nem conflitos, Nem segredos. Dentro de casa, Não pode haver segredos. O coração da esposa, Tem que ser como se fosse um jornal, Aberto. É um livro aberto. O coração, Noio, Da noiva, Tem que ser um livro aberto, Minha gente. Nada de vocês darem, Cada um no seu quadrado. Não pode. Comendo vocês, Dói do lado, Como é que um vai dizer, Que eu amo meu marido, Se ele há nas escondidas? Se ele, Ou ela, Não, Não se deixa ler, Não vale bom, Da esposa, Para dizer, Dói do diabo. Apesar dos pesares, Apesar das nossas diferenças. E é que a gente precisa entender, Que, Na vida, Nós nunca vamos ser, Nunca vamos encontrar uma pessoa igual a nós. Pessoa igual a nós, Causa para nós, Um desastre. A gente, Só será feliz, Ao lado de uma pessoa diferente de nós. Porque aí, As diferenças, Não se vão provocar, Terem barreiras, E sim riquezas. Porque se eu já estou com o reino, Não precisa mais dele por aqui? Por que a gente se relaciona, Uma vez com as outras? Eu sei que ele, Tem muita coisa, Para me oferecer, E eu fiz muita coisa, Para me oferecer para ele. Não é verdade? Mas ele é diferente de mim, Ele tem os gostos dele, E eu também tenho meus gostos. Mas a gente coloca junto, Esses gostos, E a gente faz uma, Uma medida boa. Não é verdade? Então, Os temperos são diferentes, Mas colocados em uma mesma panela, Dando um gosto de caprichão. Isso é amor. Encontramos em balaguetas, Com pimenta, Que é a marca para valer, Mas colocado em uma boa comida, Está tudo certo. A gente fica aí, Sendo abusando, Por causa da comida que está saborosa. Então, Às vezes, A gente se esquece, Que como cristãos e cristãs, O mandamento que Jesus Cristo nos deixa, É o mandamento do amor. Amarmos uns aos outros, Era tão bom, Que se deu, Que nós, Não levássemos ninguém aqui, Para o que é esposo. E que quando a gente se cruzasse, Com todo o mundo, A gente, Não, Se disse uma coisa aqui, Há pessoas que não conseguem Rescitar a mesma mesa, Porque a comida não desce. Não é? Por que a comida não desce? O que a comida tem a ver, Seu Zé? A comida não desce por quê? A comida é por pata? É que jeito do mundo. Então, Se a comida não desce, Tira a garganta. Nada de Sentar a mesma mesa, Com alguém, E dizer, A comida não desce. Se a comida não desce, Também, Uma das coisas, Um dos problemas, Está em você. Vai, Tira, Desemboche, Desenrola, Desarca os nós, Que estão aqui no pescoço, Para que a comida possa descer. Nós, Fomos criados, Para amar. A nossa vocação, É amar. Ninguém, Nasceu para odiar. Ninguém. E não existe Pessoa que deve ser Para odiar. Até o criminoso, Mais terível, O homem mais procurado Para o Brasil, Ele é capaz de amar, É capaz de dizer filho, Para o pai que ama, Mas ele é criminoso. Até aqueles que matam, A sede, O que o inglês chama, Seller girl, Que matam a sede, Eles também, Têm um coração. Há momentos, Em que eles param, E dizem, Mas onde ele gostou? Para dizer, Que a nossa vocação, É amar. Senta Teresinha, Do menino Jesus, Ela se convertiu, Em patroeira, Das missões, porque ela, primeiro ela queria ser padre e ela procurava, procurava mas não estava, naquele tempo mulher não for ser padre, até agora mulher não for ser padre se a senhora quisesse acarar vai, levanta-te que quer ser padre vai ser acarar mas ela queria ser padre fazia tudo por tudo para ser padre mas chegou a uma barreira mulher não for ser padre e agora? quero ir para as missões mas também, no governo como ele vai sair no governo para ir para as missões? não pode e ela foi, foi rezando, foi rezando foi rezando, foi rezando depois chegou a uma conclusão chega e diz Jesus, eu te agradeço porque eu descobri a minha vocação qual é a vocação de Santa Teresia do ministro de Jesus? é amar a minha vocação é amar só para que ela é que eu nasci como é o Deus será que essa é a sua vocação? mas a quem está nos amando? só aquele que nos ama? só vou amar a minha mãe? inclusive há filhos que não amam as mães mas se você não ama a mãe que lhe gerou então vai amar mais quem? se você não ama a mãe que lhe gerou se você não ama o pai que lhe gerou vai amar mais aqui? se você não ama a pessoa que faz tudo por tudo para que você seja feliz vai amar mais aqui? se você não se ama a si mesmo vai amar mais aqui? muitas pessoas que se colocam como é que se chama? se pinta um corpo? está quase querendo corrigir a Deus ou coloca no seu próprio corpo algo que ele não deveria ter colocado será que é Deus que fez assim? da senhora assim? Deus não cabeixão de você? cabeixão ou cabeixão? então por que você não se ama? por que você não se aceita do jeito que você é? como está o seu cabelo o seu nariz os seus olhos a sua boca esse é o seu corpo é com esse corpo que você se não é apresentado a vida de Deus? então por que você não se ama? por que você se injuria? por que você se maltrata? ah não, ah meu certo corpo Deus cabeixão de você e através do Senhor do jeito que o Senhor é aí o Senhor ah mas a sua esposa a sua esposa ah mas a sua esposa a sua esposa também ah no parede e juntos vocês vão amar os nossos filhos juntos vocês vão amar os nossos vizinhos os nossos parentes assim de longe de perto juntos vocês vão amar a nossa comunidade juntos vocês vão amar as pessoas todas as pastorais todo mundo então este domingo eu domingo em que Jesus está fazendo está fazendo as últimas palavras Jesus está se despedindo eu vou mas eu preciso que vocês se amem assim como aquele aquela mãe que está quase no final da sua morte da sua vida chama os seus filhos e dá as recomendações e antes acontecem pessoas que chamam na hora já viu o plano o plano que eu falava quando ele eu não paro outro dia no hospital em Portugal eu estava na catedral fui chamado para ir já não paro eu fui ao hospital eu fui ao hospital cheguei um leite do Senhor era onde estava o leite assim que vinha o pátio ainda bem que o Senhor chegou agora eu posso morrer em paz ô padre eu o chamei porque precisava dizer alguma coisa pois é cheguei pode falar padre tem isso 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 aquele filho não fala com A não fala com B não fala com não sei o que como D não fala com o irmão e o que é que o padre fez assim alguma coisa e eles todos estavam aqui e não entraram aqueles que tem problema não entraram na sala quer dizer quando entra um filho aqueles outros saem entendeu mais ou menos como é que era então ele chamou o padre para tentar conversar com todos chamei os irmãos eu disse ao avô ouço o pai tem alguma coisa que eu vos falava meus filhos eu vou mas eu queria que vocês se reconciliassem na presença do padre terminou de falar aquele dormiu foi embora e eu não precisei falar nada eles provam de medo e começaram a chorar não choraram para o pai choraram por causa das palavras do pai é isso que você espera para ser reconciliar com o seu vizinho é isso que você espera para ser reconciliar com o seu irmão com a sua irmã é isso que você espera na vida é isso que a senhora espera para ser reconciliar com uma pessoa da santa pastoral com uma comunidade então enquanto nós temos vida devemos aproveitar enquanto é tempo devemos andar na luz não esperemos pela morte para reconciliarmos com as pessoas que nós amamos não há maior prova de amor do que dar a vida por aquele que nós amamos isso não é uma coisa bem fácil que a gente perdoar não é fácil não aliás o ministro mineiro diz a lavadura é doce mas ela não é não é pobre e por isso que os apóstolos na primeira leitura eles dizem no mundo sofreram estipulações é preciso que essas estipulações aconteçam mas não é o fim temos que começar nós temos que fazer um refladejamento temos que nos organizar e reorganizar fazemos o balanço das nossas atividades os discípulos da primeira reunião fazem isso da primeira leitura fazem isso convocam a celeia e fazem planejamento vamos para a presa vamos sobre as populações vamos ser perseguidos vamos ser calurados vamos ser abrens contradições mas tudo isso há de passar há de acabar porque só no céu nós encontraremos todas as belezas eternas e João então faz como o que? nos faz ver aquilo que vai acontecer uma nova Jerusalém uma cidade um lugar do céu o sofrimento já não existe mais as contradições já não existem mais os problemas já não existem os conflitos já não existem ninguém mais briga ninguém mais xinga ninguém mais fica triste com a mãe com o pai com a solda com o sogro com a nora com a sei lá não grama isso porque tudo isso vai chegar no dia que não lhe dá e se você não optar pela misericórdia se você não optar pelo amor se você não optar por ir ao encontro do irmão e da irmã e dizer vamos lhe dar as pazes com as mãos vamos fazer as pazes na nova Jerusalém em São André e para que você não perca a carruagem não perca o trem enquanto é tempo então Jesus disse para a gente vamos amar uns uns aos outros assim como eu os tenho amado custa mas a coisa pela paz não faz isso não é verdade? você trabalha e a que horas ele ganha para o serviço das oito às oito é fácil é bom ficar no serviço no trabalho e as pessoas que trabalham a noite inteira fazem turno mas quando chega ao final do mês recebeu o seu salário como é que fica? e você gasta à toa esse salário? como é que custa o mundo sabe disso? então é por isso aquilo pelo qual nós não transpiramos não tem valor então vale a pena meus irmãos e minhas irmãs trabalhar por esse mercado incolupível que Jesus Cristo está nos garantindo nesse texto não há maior prova de amor que dar a vida para quem nos amamos dar a vida significa morrer nas nossas vontades nos nossos caprichos nas nossas decisões dar a vida significa humilhar-se dar a vida significa ser simples dar a vida significa desaparecer para que os outros apareçam dar a vida significa cada vez a quem tem vez dar a voz a quem tem direito dar a vida significa colocar os outros lá em cima e quando os outros querem lá em cima você estará sendo também glorificado é o que Jesus falou no Evangelho é agora por isso que Deus todo vai ser adivinado em agora o Pai vai ser glorificado e o Vindo será glorificado também meus irmãos e minhas irmãs vamos então silenciar um pouquinho pensar nessas palavras aqui você precisa amar mais que você desejaria e gostaria de amar aqui você precisa dar o seu amor e com que intensidade você vai amar essa pessoa comprometendo-nos com o amor que Jesus Cristo nos resta com o mandamento do amor renovemos a nossa fé digamos creio em Deus a vida do Deus que Deus vai ser glorificado e a vida do Deus que Deus nos resta com o amor e o nosso Senhor que Deus nos resta com o amor e o nosso Senhor a nossa fé que Deus permanece para ser seus bons amados foi justificar a morte e ser tratada desceu as mãos mortos ressuscitou o terceiro dia sumiu aos céus saciedade da vida do Deus Pai todo poderoso tornando-se para os filhos nossos creio em Espírito Santo na Santa Igreja da Igreja na comunhão dos santos na missão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém irmãos e irmãs suplicamos a Deus que acolhe nossos pedidos dizendo A exemplo das primeiras comunidades rezamos pelos nossos ministros e agentes de pastoral Aquele Senhor na nossa peça Rezamos pelos sofredores advento no novo céu e da nova terra sem lágrima e sem dor Aquele Senhor na nossa peça Rezamos por todos os que ainda não vivem o novo mandamento deixado por Jesus Atendei Senhor a nossa peça Rezamos pela nossa Assembleia que se alimente da Eucaristia para que viva a fraternidade Atendei Senhor a nossa peça Senhor nosso Deus renovar todas as coisas em Cristo fazendo-os cumprir seus mandamentos para nos tornar os seus discípulos por nosso Senhor Jesus Cristo e nosso fim que Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Canta no ofertório Os grandes que formam a espírita número 99 Amém Amém com a espírita Amém. 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 Nós vos aclamamos, dizendo a uma só vós. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclam a vossa glória. Osana nas alturas, bendito que creia em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, o Pai, o Senhor Santo, o Senhor da fonte é de toda a sembridade. Santificai-nos as notícias, as oferidas e o amado subiado do vosso Espírito, a fita que se tome para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e o Senhor. Santo, que me cai, vosso Filho e ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando-lhe o nome da paixão, Ele tomou o pão, dando graças ao partilho e o leu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E o amor do fim da cena com o cálice e suas mãos dobrassem o amamento e o leu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da maniaça, que será derramado por vós e por todos pela comissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Em sumisteiro da fé. Anunciamos sempre na nossa morte e recortamos-nos a vossa resplendição. Vindos-se em hoje. Saundrando a glória e 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 a glória. Vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o Pão da Vida e o Cálice da Salvação e vos agradecemos porque nos tornasse o digno de estar aqui na vossa presença. E nós nos suplicamos que participamos do Corpo de Santo de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Faz entre nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-nos ao Pai da vossa igreja que se faz presente o mundo inteiro. Cada grência na caridade, com o Padre Francisco, com o Nosso Filho João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos ao Pai da vossa igreja. Lembrai-nos aos nossos irmãos Valdez e Sousa Mendes, quatro anos de conhecimento, Daniel Sousa Mendes. A quem chamaste-os para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo reparto igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também aos outros nossos irmãos e irmãs que moraram na esperança da ressurreição e de todos os partidos da vida, acolhendo a vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos ao Pai dos nossos filhos. E nós nos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial, Marlet Norberto Duarte, pela saúde. Em ação de graças, com os 51 anos de vida matrimonial, desigualdo do rei e de mil, mais conhecida como unida. E também o fradinho, que celebra o seu adversário. Os jovens que estão terminando o seu voto de fé, estão no ginásio. As crianças que estão aqui na igreja, os nossos doentes. E não sou. Todas as pessoas que nós trazemos no nosso coração. E damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, dos santos apóstolos, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de renovar-nos e glorificar-nos por Jesus Cristo, vosso Filho. Com a ser rei, eu sou o convite, eu estou a ser rei. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Pai poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a mão e toda a glória. Agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, o Santo e o Pai Nosso. Mãe de Deus, Santo e Grado, seja o vosso nome. Venha a nós, ó Vosso Senhor, seja a lei da Vossa vontade. Assim na terra como nos do céu. Por conta o nosso, que grada, diremos a Deus. E perdoai as nossas deficiências. Assim como nós perdoamos aqueles que nos permitem. E não deixe extrair a tentação, mas de carna de mal. Livrando-nos de todos os malos, ó Pai, que seja a vossa paz Nos ajudados pela vossa misericórdia, estamos sempre livres do pecado e da vida da perturbação Enquanto vida da esperança, aguardamos a vida de Cristo nosso, o salvo a todo Vosso é o reino, o reino e a glória e a glória e a glória Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixamos a paz, damos a minha paz Não olhez aos nossos pecados, mas a fé e a vida da vossa igreja Dando-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade Vós que sonheus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre conosco Com o amor de Cristo, o nosso filho Música 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 Cordeiro de Deus, que dirás o pecado do mundo Música 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 Por nós, o Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar para alguns avisos. Os seus olhos, a irmã, a vida, se puder, vir aqui na frente. Enquanto a gente está na nossa vida. Amém. E de nossa luz, os pecados, a minha dor e a dor. E de uma família, a minha vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida. E de rei, a sua vida, a sua vida, a sua vida. Evidentes, trouxinha, intercedendo o morro e forte Evidentes, o homem, o homem, o chão do recorde Na família, comérces, perdidos, vai glorificar E que o homem, a rede, os outros, vai passar de um par E a mulher, seja um cheiro de perdoa, a força de valor E que os filhos, a reza, a força de volta, a dor A pessoa, a pessoa, a pessoa, a família, a mãe A pessoa, a pessoa, a família, a mãe Abençoa, Senhoras, a filha nasce 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 Basta o amor, o resto é resto Amém? Amém! Amém! O Senhor esteja convosco Abençoa, Senhoras, a filha nasce Abençoa, Senhoras, a filha nasce Abençoa, a filha nasce Abençoa, Senhoras, a filha nasce